A gente tava aqui na praça, sabe aquela fã feia doida? Que fã? Que fã? Que praça feia? Aquela doida! Aquela fã que a gente veio. A gente tava dando uma coisa aqui na praça, porque a gente tava... Oh, feia, mas ela apareceu aqui e me empurrou no chão. A mãe não sou do medo. Ai, eu pescoço da janeiro. Essa fã maluca, pra quem não sabe, é uma pessoa, uma mulher, tá? Com aparência... Meu Deus, Fabinho. É uma mulher com aparência de adolescente. O que é isso? Segura aqui. Será que vocês tão brincando, né? Gente, começando esse vídeo aqui, quem assistiu o vídeo anterior viu que as minhas filhas vieram na pracinha, estão de férias, o dia vai ficar as férias na nossa casa. E elas foram atacadas pela fã maluca, tipo, veio pra cima delas, arrancou o cabelo delas, elas tão com dor. Não só isso, hein, não. Foram agredidas, tá? E logo em seguida, dois caras, tipo, pararam o carro aqui e ficaram espiões. A gente não sabe se tem ligação com a maluca. Enfim, a gente vai em casa agora. A gente tá indo em casa agora. Vou conversar com a Duda, pegar o endereço dessa mulher, porque a fã maluca, ela tem aparência de adolescente, mas ela tem quase 50 anos. Então, chega a ser uma coisa muito bizarra. A gente vai em casa, elas tão bem assustadas, tá? Porque, cara, acho que elas ficaram com mais medo dos caras do carro. Não deu tempo nem da gente ir a janela. Será que ela não tá planejando, tipo, um sequestro das meninas, alguma coisa assim? Obrigada, eu falo pra vocês. Porque é muita coincidência. Ela tá com as meninas. Será que, tipo, mano, não sei. Qualquer vacilo, sabe o que é? Como é? Tipo, é em filme mesmo. Qualquer vacilo é fácil. Gente, entendeu? Então, a gente vai na casa dela. Vai tirar satisfação. Vou fazer barraco na casa dela. Sim, tá? E se ela não parar, eu vou na polícia e vou lutar pra ela ser internada. Não vê, Feia. Rabinho, você quer tudo por violência. Não é chato, Feia. Não deu tempo de a gente fazer nada, porque a gente tava distraída, conversando. E ela já vem, ela vem de trás, gente. E me derrubou e já avançou na Isadora, não deu tempo. E só saiu correndo. Tipo, e ela tem força, porque ela tem quase 50 anos. Não tô falando eu, pegar é tu mesmo, é mulher. A Lara, a Lara, a Lara. A Lara tinha que pegar ela, porque Lara gosta de um barraco. Lara nasceu pra um barraco, entendeu? E aquele carro, gente? Mano, o carro, a Isadora conseguiu gravar. Ainda bem que ela tem a prova ali. E deu pra ver o rosto de um deles. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha isso, entendeu? Olha isso. O cara baixou o vidro. Sinistro, né? Muito sinistro. E ficou olhando, olhando pra elas, entendeu? E, cara, vamos chegar em casa agora, conversar com a Duda, pegar o endereço dessa mulher e vamos na casa dela. Muito perigoso, gente. Agora a gente tem que ficar preso dentro da própria casa, porque, né? Cara, é complicado. Vamos pra casa, então. E hoje a gente vai resolver isso, porque do jeito que tá, não dá. Ela já roubou a mochila da Laurinha. Duda teve que ir... Lara foi na casa dela. Cê sabe, cê viu o vídeo, né? Cê tava dormindo quando Lara foi na casa dela. Não, nem, nem. Tô até pensando que é tanta coisa que... Lara foi na casa dela a primeira vez. Mano, muito complicado. Nossa, que situação, hein? Chegamos em casa aqui agora. Eu quero ver se a Duda... O Flávio deve estar gravando publicidade. Eu quero chamar a Duda pra mostrar pra ela o que aconteceu. Eu já vou dar um remédio pra elas. Deixa eu ver. Posso falar com você rapidinho? Tá gravando? Tá. Eu preciso depois do endereço daquela maluca. Eu vou te mandar um WhatsApp. Consegue mandar um WhatsApp? A Duda tá gravando. Ela vai mandar o endereço no WhatsApp da maluca e a gente vai lá. Tipo, vocês querem ir ou que vocês querem ficar? Eu quero ir pra mim. Tá. Então, dá um remédio pra elas. Ela vai mandar pra ela. Tipo... Não sei se tem alguém responsável. Se essa mulher tem algum problema, se alguém é responsável por ela ou se ela faz... Não, eu souber ela... Pelo que a vizinhança falou aqui, pelo que a vizinhança falou aqui, o fato de ela estar nos perseguindo não é porque a gente é youtuber. Parece que a cada não sei quanto tempo, é uma coisa muito bizarra, é uma coisa como se fosse de filme. Parece que a cada quanto tempo, tipo 5 em 5 anos, 10, 10 anos, ela foca em alguém desta rua. Ah, Vanessa. Desta rua. A mulher falou, mas ela não fala com propriedade. Entendeu? Não, ela já conhecia, ela já conhecia a história da mulher. Entendeu, Duda. Agora elas, então não... Tipo, ela já conhecia a história. Ela saiu correndo quando, tipo, eu levantei e empurrei ela e ela tava assim, em cima da Gemini, puxando o cabelo da Gemini, ela mordeu a Gemini, cara. Mano, ela mordeu a Gemini. Gente, olha o pescoço da Gemini, olha o pescoço da Gemini, gente, tá? Ela mordeu o pescoço da Gemini, tá? Ela apareceu no cachorro, tá? Ela saiu assim, assim, ó. Ui. Ela parece que ela... Ela saiu embaixo da círita, assim, fez assim, ela fez assim, saiu embaixo da círita. Ui, você tá brincando? Jura. Mano, é uma coisa arrepilante, entendeu? A gente não sabe se ela tem problema psicológico ou se ela tem problema de sair demoneada. Mano, do céu, eu vou esperar a Duda gravar ali pra mim poder... Enfim, cara, eu não sei nem o que eu faço. Vou pegar o endereço da maluca no WhatsApp e daí eu volto aqui. Salve, família! Eu vim aqui indicar pra vocês que gostam de jogar um site chamado Aurora, tá, família? E vocês conhecem ganhar uma renda extra jogando em casa, muito simples. Vou ensinar vocês a recarregar o dinheiro, a jogar, gente, a sacar. Sem complicação, super simples, tá? E via fix. Então, presta atenção nesse vídeo até o final que eu vou ensinar vocês, gente. Então, presta atenção. Eu tô aqui na tela do meu celular, tá? Então, assim, fiquem ligadinhos, tá? Então, vamos lá. Eu tô aqui na tela do meu celular. É muito fácil. Eu vou clicar em carteira, recarregar. Vou recarregar R$10,00, família, tá? E aí, só clicar nessa opção Swift Pay, tá? E recarregar, tá? Em seguida, gente, ó. Você preenche o CPF, o nome, o telefone, sem complicação. E teu e-mail. Aí, clica em prosseguir, gente. Clicando em prosseguir, vai aparecer um link pra vocês, tá? E aí, vocês copiam, tá? E vai diretamente no banco de vocês. Assim, vocês conseguem fazer a recarga no aplicativo certinho. Agora, voltando pra página inicial, tá? Tem promoções, tá? E aí, você vem aqui embaixo. Tem esse link aqui, ó. Que é o meu link, tá, gente? E aí, vocês... Eu vou mandar pros meus amigos e eu ganho comissão. Vocês compartilhem muito, tá? Aqui, ó. Total de pessoas ainda tá zero. Mas cada pessoa que entrar, a partir do seu link, tipo, você ganha comissão, gente, tá? Top demais. Tá? E aí, você consegue fazer a retirada ou apostar o dinheiro, tá? Agora, gente, lembrando, tem um grupo no Telegram. E, gente, tem todas as previsões das apostas, tá? E o horário é às 13h, às 16h e às 20h, galera. Muito simples, gente, tá? E o grupo do Telegram também, tá? E aí, vocês ganham R$5, tá? Só clicar, gente, e enviar mensagem aqui, ó. E aí, quando abrir a tela, vocês vão colocar o seu ID, tipo, da sua conta, tá? Do jogo. E agora, gente, bora lá. Eu vou apostar R$1 no verde agora, família. Vamos lá. Vocês podem ver, ó. Tô com R$16 na conta, tá? Vamos ver se vai subir. Ó, aqui na direita é a contagem regressiva. E tem que esperar a contagem regressiva zerar. Pra saber se você ganhou ou se você não ganhou. Tá, bora lá agora, gente. Vamos lá. Ver se eu vou ganhar. Ó, família, ó. Tá quase zerando. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Ganhei, ganhei. Ganhei, família. Ó, muito simples. Vou jogar mais uma vez, tá? Pra vocês verem, ó. Já atualizou meu saldo. Vamos lá. Agora, eu vou apostar R$2 no vermelho, tá? Gente, torçam por mim, tá? Muito ansiosa. Vamos. Agora, vamos lá. Vamos, 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 gente. O que vocês acham que a gente vai ganhar ou não vai ganhar, família? Lembrando que se você arrastar tudo pra baixo, ó, vai estar disponível ali se você ganhou, se você perdeu, enfim. E eu tô ansiosa, gente. Vamos lá. Vamos esperar a contagem. Tá zerando, gente. Ó, ganhamos, gente. Ó, R$19, tá? E, família, lembrando pra vocês que o link do jogo e do Telegram tá na descrição. É isso. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários, gente. Um beijo. Entra no jogo. Vamos fazer uma renda extra. E é isso, gente. Tchau. Gente, esse é o carro, tá? Esse é o carro aqui. Eles estavam com o vidro fechado. O carro todo... Não, a primeira vez ele passou, primeiro, olhando a gente, ele contém com uma parada, assim, ali na frente. E passou a polícia, e depois da polícia eles foram. Ah. E depois eles voltaram, fizeram a rua, assim, voltaram e ficaram com o vidro fechado, assim, ó. Muito perigoso, gente, de verdade. Agora a gente não sabe se esses caras têm ligação com essa fama louca, ou se, tipo... Acho que não, acho que não. Fabinho acha que não. Fabinho acha que foi o acaso do acaso. É aquela história que eu digo, foi... A hora errada no lugar errado, entendeu? E essas coisas no nosso país acontecem, você sabe. Você sabe quantas crianças e adolescentes desaparecem por dia no nosso país, gente? Faça uma pesquisa aí, porque... Não é pouco, tá? Não é pouco, tá? Então... Pra elas saírem, a gente vai ter que ir junto, ou mandar algum responsável junto, porque é tenso. Tem pra estar segura, né? Assim que a Duda mandar o endereço, a gente vai na casa dessa maluca. Eu vou assim mesmo como eu tô, gente, porque eu estava... Eu vou avançar nela? Não, você não vai avançar nela? Ah, eu também vou. Você também vou? Gente, vocês não avançaram nela, na pracinha, vocês vão avançar agora. Não, elas me ajudaram, a gente queria que a gente fosse que virar, se a gente fosse uma mortal pra trás. Ela ou elas? Elas. Ela é uma foto, né, Maricê? Ela é adulta. Duda já passou o endereço, ela mora em um condomínio aqui no bairro, ela não mora na rua, como eu desconfiava. Eu desconfiava que ela fosse moradora da rua aqui e... porque como ela é conhecida, não, ela é conhecida porque parece que de quanto em quanto tempo ela escolhe alguém de uma das ruas do bairro aqui pra se encarnar. E dessa vez foi a nossa família, gente. Se ela vem de mim, se ela... Ela vem de trás de um bagulho que tava sentando, se conversando, ela vem de trás do canto. Era pra uma segurar pelo pescoço e a outra tá voando. Não, fala isso! Agora ela foi inventando. Gente, a gente quer paz. Vai apanha quieta, Vanessa. Não, a gente quer... Ui, olha o tamanho do rato! Não, é o mestre esplenderto. É o mestre esplenderto. Ai, Fabinho, vai falar... Gente, eu vou falar bem sério agora pra vocês. Eu sou totalmente contra o Fabinho falar esse tipo de coisa. Violência pra mim, gente. Eu acho super sério. Eu nunca vi a violência que teve, foi ela que fez contra minhas filhas, né? Mas violência, você paga violência com violência, gente. Você tem que conversar, entendeu? Vamos conversar! É isso. A gente tá indo agora e vamos conversar. Agora a gente tá num impasse aqui de se revida ou não revida. Eu vou fazer... Eu sou... Essa rua aqui. Eu sou a favor de vir na casa dela e trocar uma ideia. Conversar, entendeu? Se não resolver, aí eu vou procurar meus direitos. Se nos meus direitos não resolverem, aí sim, aí eu parto pra ignorância. Mas assim, ignorância... Se fosse Lara, tudo bem. Que Lara só vê ignorância lá frente dela. Sabe como é que Lara é nervosinha, né? Falar em Lara, a gente diz dela que vai voltar pro canal, pro canal dela, né? Oremos pra que sim. Vamos focar na psicopata aqui. É. A Lara acho que... Vocês não vão descer do carro, né, meninas? Vamos lá! Gente, Duda veio à noite, tá? Tem que mostrar o que ela fez, tem que mostrar pra Adita Cujo o que que ela fez. E dizer a idade delas, a idade da perturbada ali, por mais que ela queira se passar por criança. O certo é o certo, né, Vanessa? Estamos chegando no prédio da mulher, tá? Vamos tocar o interfone. E quem será que vai? Será que ela mora sozinha? Aham, mas isso não faz perda de forma. Gente, com quem será que ela mora? Vou botar até nessa lateral aqui, Vanessa, porque não dá pra parar aqui, tá? Porque não tem nem vaga na rua. Porque assim, conviver com uma pessoa... Mano, mas o prédio dela é mó sinistro? É mó vazio. Olha isso. Ah, eu vou parar aqui. Gente, ó. Te dá a volta aqui, te dá a volta. Tem que estacionar o carro no lugar. Tipo, e agora? O que a gente faz? A gente desce ali, toca o interfone e fala o quê? Vai vocês, então? Eu nem vou, tá? Por quê? Eu nem vou, não. Porque se eu for, eu vou... Eu quero dar minha cabeça. Tá, então desliga o carro, por favor. Dá pra desligar? Dá. Vamos descer. Vocês são mulher, mulher e vocês se resolvem, então. Vamos lá. Gente, chegamos no prédio. Você pega meu celular aí? Você cuida? Eu vou ficar preparado pra qualquer coisa. Eu vou virar o carro, tá? Tá. Agora é o seguinte. Isadora, sai de trás do carro. Olha aí que a Isadora tá atrás do carro. Isadora, agora a gente vai apertar o interfone, tá? Vamos ver quem vai atender, tá? E se ela tiver um responsável, a gente vai mostrar o que ela fez com vocês. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Porque... Sabagar. Alguém bateu? Você ouviu? Mano, ela mora naquela... Olha ali. É o primeiro andar, né? Vocês ouviram a batida? Mano. Mano. Vamos na portaria onde tem o interfone? Gente, a mãe tá lá conversando com ela pelo interfone. A mãe parece que tá bem brava, tá, gente? Parece que a mãe tá puta, gente. Ela tá se escurando. Meu Deus. Gente. Olha lá. O que foi? Olha lá, tia, gente. O que foi? Entra no carro agora. Entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Gente, fecha o vidro. Fecha o vidro. Fecha o vidro. Me atendeu uma senhora com aparentemente voz de idosa, falando que se a gente não parasse de perturbar a paz, ela iria chamar a polícia pra tirar a gente dali. É porque não deixou chamar então? Mano, foi isso que ela falou, mas era uma senhora. E aí eu perguntei de novo, falei, olha, sua filha ou sua amiga ou sua irmã, a senhora conhece. Ela simplesmente começou a gritar dizendo que ia chamar a polícia. Então é tudo perturbado, que é tudo louca. Não, ou ela não mora ali, e tipo, mas como se Nuda foi ali. A mulher não se informou nada, óbvio que deve morar, porque a mulher não mora aqui, alguma coisa desse tipo. Ela já foi agressiva nesse ponto, então ela sabe de alguma coisa. Será que essa voz é dela? Porque ela não faz sentido essa voz ser dela, sendo que ela é mais velha. Tem que ser. Porque olha aqui, tia, a hora que ela foi lá na gravação. Vocês conseguiram gravar eu lá no telefone? Vocês conseguiram pegar a voz dela? Não, acho que não. Vocês pegaram a voz dela? Não, não sei. Caraca, mano. Gente, eu vou conversar com a Duda em casa. Voltamos aqui. Por que a gente tá parado aqui? Porque o moço fez sinal pro Fabinho e o Fabinho voltou lá. E ele tava conversando com o Fabinho sobre a família da menina lá. Conta-se. Da mulher. É, da mulher. Conta tu, conta tu. Da mulher com aparência de menino. Não acredito nisso. Gente, disse que ela mora com a avó. Ela foi criada pela avó, tá? E a avó tem sérios problemas. Pessoal quer sair aqui? Ah, não. E a avó tem sérios problemas mentais. E parece que a menina também tem... Inclusive, elas já ficaram internadas juntas, entendeu? Então, diz que todo mundo que se aproxima ali... E que elas fazem tratamento. E eu acredito que seja lá naquele lugar mesmo. Porque elas fazem tratamento psicológico. Elas fazem tratamento psicológico. E é onde as minhas filhas foram atacadas. Tem um centro... Vamos mostrar ali? Eu vou até passar lá agora pra mostrar pra vocês. Você vai mostrar esse jeito? Não, eu quero mostrar nesse vídeo. Quem não assistiu o vídeo passado onde elas foram atacadas tem que ver nesse vídeo, entendeu? Vou mostrar pra vocês a praça que elas estavam. Tem um centro de psicologia, de tratamento. Então, bem provável que seja ali mesmo. Então, bem provável. E também o vizinho... Ele é vizinho, eu trabalho no negócio de pneu ali, né? Falou que todo mundo que toca interfone... Às vezes até vendedor, gente da igreja... Diz que ela faz escândalo e chama a polícia mesmo. Então, tipo, ela não sabia que nós éramos nós, entendeu? Tipo... Sempre na defensiva. Sempre na defensiva. Então, ela não falou que ia chamar a polícia por causa da gente. Ela simplesmente faz isso com todo mundo. Já é de praxe. Vou mostrar pra vocês onde que as minhas filhas estavam e onde tem um centro de tratamento psicológico. E é isso, gente, tá? É isso, é isso. Estamos bem arrumados. É cada doido que aparece na nossa vida, cada maluco. Quando chegar no centro psicológico, eu mostro pra vocês. E quem não assistiu o vídeo anterior, corre e assiste, gente. Né, amor? Minhas filhas estavam na praça aqui. E aqui é um... Centro de atenção. Peraí, deixa eu passar devagar. Psicossocial. Peraí, você consegue parar? Consegui. Ó, gente. Então, bem provável... Eu preciso até dar um zoom. Bem provável que ela saiu daqui. Entendeu? Eu acredito que sim, Vanessa. E aqui é um bairro, ó. Super bacana. Tem umas casas super bacanas. Tem a praça aqui. A árvore. Enfim, gente. É isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Tomem cuidado, tá? Tomem muito cuidado. Tipo, não confiem nas pessoas. Sem palavras pro vídeo de hoje. Sem palavras pro vídeo de hoje, gente. Mas um beijo. A gente vai pra casa agora procurar pensar em coisas boas. Amanhã tem vídeo. E tchau!